Vou mostrar uma coisa simples que facilita a vida para não se machucar. Um pedaço de MDF com um bico para cortar peças pequenas que a gente tem muita experiência mas acaba abusando demais e pegando o dedo. Aqui é um pedaço maciço, o bico para segurar a madeira. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Com o MDF, a gente tem que ter os dois lados cortados sem quebrar. Quando a gente precisa cortar uma peça, eu tinha dificuldade, o primeiro corte tem que tirar um pouco porque tem esses quebrados e eu resolvi montar um gabarito que eu possa ir uma gargada só e eu cortar ambos os lados sem ter que ficar regulando a máquina 4mm para entrar menos no primeiro corte e aí diminuir 4mm para o corte ficar certo. Fiz essa garga maior que o parafuso, aqui quando eu vou cortar tiras muito grande, ela entorta menos. Então eu prendo na garga da máquina, fiz essa tira de 6mm que eu encaixo aqui, com isso eu consigo dar dois cortes em uma peça sem mexer nessa garga aqui. Vou demonstrar como faz. A medida exata tem que ser marcada com os 6mm. Aí, para dar o primeiro corte, tiro aos 6mm, corto a peça. Do outro corte, do outro corte. Do outro lado, vai recortar. Viro, coloco a peça e dou outro corte. Com isso eu tenho uma peça gargada, os dois lados cortados corretamente, para não ter que ficar o gargando duas vezes. Mais uma vez mostrando que eu posso. Finto. Aqui, um semelhante ao outro, só que na garga da máquina mesmo menor. Quando for cortar peça que não é muito comprida, eu uso esse. Ele tem um encaixe, como o cano da guia é um ferro, tem um buraco. Então eu fiz dessa maneira para aprender. Esse tem por volta de 3mm, 4mm. Então eu encaixo ele assim, levo aqui e trago para cá. Aí ele não toca. Medida principal com a peça. Aí eu tiro a peça. Sem a peça, corto para o lado estragado aqui. E aí eu tiro a peça. E aí eu tiro a peça. Assim, da mesma forma que eu fiz no outro, fica dois lados cortados, sem quebrar nenhum dos lados. Evitando de... tem que fazer essa garga duas vezes. Em peças pequenas é possível fazer aqui, só que tiras grandes não dá para fazer. Então por isso que eu fiz isso aqui. Tiras compridas, terem que gargar duas vezes. E fazendo assim eu gargo uma vez só. Serra para cortar MDF. A melhor que eu achei até agora é essa daqui. Acho que é Onyx, 38 graus. Os dentes... Os dentes são bem inclinados. Melhor serra. Tem esses negócios aqui que... Diminui o ruído, não tem muito barulho. Uma dica, pode cortar MDF para não arrebentar muito. Quando encostar um no outro. Uma lixa 180 ou 150. Não lixar muito inclinado, dá uma lixada de leve. Bem pouca coisa assim. Olha o corte da serra como é bom. Não quebra nada. Os dois lados. Olha o lado de baixo, fica pouquinha coisa, quase imperceptível para ver. Aí você pega uma lixa, lixa mais ou menos uma inclinação pouca. Assim olha. O lugar que está um pouquinho mais quebrado. Quando você for filetar... Não pode arredondar muito, senão está buraco. Quando filetar e passar lima, automaticamente a lima vai derreter um pouco o perfil prático. E vai tampar esses buracos pequenininhos se a casa ficar. É uma boa dica. E evita que quando você bater ela quebra bem menos do que aqui na viva. Seistir, para fazer a se Yourself, você não deem tanta coisa. É uma boa dica.